Galo, galo! Galo, galo! As meninas do Galo se encontraram no CT para um dia de avaliações. Profissionais de diversas áreas focados nos exames e testes. Tudo para garantir a saúde das atletas e o melhor desempenho durante toda a temporada. É um trabalho multidisciplinar, então elas são avaliadas tanto da parte médica quanto fisioterápica, odontológica, psicológica. Então, todas as especialidades do clube são oferecidas às categorias femininas para que a gente possa fazer uma avaliação mais completa e mais detalhada das meninas. E que assim a gente possa ter mais segurança, mais saúde e mais performance. E esse acompanhamento não se restringe à equipe profissional. As garotas da base também usufruem de toda a estrutura, desde nutrição à fisiologia. Avaliações importantes que ajudam os médicos do clube a conhecer melhor cada atleta. Hoje foi bem legal, conseguimos fazer todas as avaliações fisioterápicas funcionais nas atletas. A gente visa pegar esses dados, essas variáveis físicas, com o trabalho de aumento de performance delas e também para prevenir lesões, que é o nosso foco principal de todo fisioterapeuta, né? Prevenir lesões. É um trabalho similar ao realizado nas categorias do masculino também? É, foi o mesmo trabalho, o mesmo padrão de avaliações. Avaliações bem científicas, com uma grande base evidenciada. Com esses dados nós vamos conseguir levar esses atletas até o final do ano com o mínimo possível de lesões. As meninas comemoraram a oportunidade e acreditam que a estrutura oferecida pelo Atlético será fundamental na evolução. Está sendo uma experiência incrível, né? Uma oportunidade única para nós jogadoras, né? Já com um projeto bem novo. A gente está sendo acompanhado por profissionais capacitados. Então é muito importante esse processo da nossa evolução mesmo como atleta, né? É um passo importante para o futebol feminino no Belo Horizonte e espero que a gente tenha um grande avanço. É uma novidade para você? Muita. Para todas, na verdade, né? Porque a gente nunca viu essa estrutura, igual ela disse, está sendo maravilhoso. Tem os profissionais capacitados, coisa que a gente nunca teve e aqui está tendo tudo.